E aí, minha gente! Hoje vamos para o nosso terceiro episódio de Analisando o Lato de quem? De quem? De quem? De vocês, é claro! De quem mais seria? Então, bora lá! Então, vamos começar mais um Analisando o Currículo Lato, gente! Se você aí quer que eu analise o seu currículo, coloca aqui nos comentários o seu nome completo, tá? Para eu achar o seu Lato e também o nome do seu programa de pós-graduação que você quer tentar. Gente, as pessoas têm colocado áreas, sabe? Ah, eu quero tal área em tal universidade. Mas você precisa colocar para mim o programa de pós-graduação que você quer tentar para eu ver o edital daquele programa. Porque assim, só para vocês terem uma ideia, aqui na Escola de Enfermagem da USP, a gente tem cinco programas de pós-graduação diferentes, sabe? Que podem abordar a mesma temática, só que numa linha diferenciada, né? Com perspectivas diferenciadas. Então, é importante isso. E eu descobri esses dias que links externos para outros sites não estão entrando aqui nos comentários do YouTube. Então, se você quiser, pode me mandar o link de acesso diretamente para o programa lá no direct do meu Instagram. Tá bom, gente? Aproveitar um gostei também aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, gente! Vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer assim. Do lado direito, vocês estão vendo o currículo da pessoa que enviou. E também o edital, certo? Aqui do lado esquerdo. Qual edital é esse? Ela disse que ela queria tentar a residência multiprofissional da Unicamp e da USP. Ela não me falou qual residência multiprofissional, mas isso não importa, né? Porque normalmente o edital é único e a mesma análise curricular para as pessoas que vão tentar nos programas de áreas profissionais são para os programas de residência multiprofissional. Normalmente é um pacote único no mesmo edital, sendo que as vagas são diferentes, né? A gente escolhe qual vaga a gente quer. Mas o que acontece? Eu achei um edital aqui da Unicamp. Deixa eu ver. É esse daqui. Deixa eu mostrar aqui em cima. Esse é o da Faculdade de Ciências Mestres e Comissão de Residência Multiprofissional. Eu não tenho conhecimento se tem outros programas de residências na Unicamp, mas esse aqui especificamente não tem vaga para a área profissional farmácia, tá? Então dá uma olhadinha nisso, vê se é esse que você queria. Deve ser outro, né, que você queria. Ele também tem aqui o currículo, só que hoje aqui eu vou focar nesse currículo aqui para a residência da USP, tá? Muitas vezes é um pouco alinhado, né? Muitas vezes não muda tanto, assim, as atividades dos programas de residência, mas, claro, tem algumas especificidades, a pontuação muda, tá? Então dá uma olhadinha nesse da Unicamp e vamos focar nesse daqui da USP. Gente, esse é aqueles editais que vem no Diário Oficial da União. Não vi outra versão única, assim, né, de um layout único lá no site da USP. Eu só encontrei esse mesmo. Mas vamos focar aqui na questão do currículo que eles colocaram dessa forma, bem fácil de ler, ainda bem. E aqui a gente tem cinco vagas para farmácia em programas de residência multiprofissional, especificamente, tá? Tem três programas de residência multi com vagas para farmácia. Não sei qual você quer tentar, mas não importa, certo? Vamos olhando aqui o seu látice e vamos vendo esse edital aqui juntos, tá, gente? Então, gente, essa pessoa que me mandou o currículo eu gostei bastante porque ela ingressou na graduação em 2019. Então, assim, ela tá nos primeiros, na primeira metade da graduação, digamos assim. Então, ela tá naquela fase de descoberta, né, de adaptação. Eu imagino como foi em 2019 que você já tá um pouco mais adaptada, né, nesse momento. E é o momento de explorar mesmo, de conhecer, que a gente tá compreendendo esse mundo da pesquisa, que a gente tá compreendendo esse mundo da publicação, né? É um ótimo momento para a gente começar realmente a planejar o nosso futuro. Gente, quando você aí sabe o que você quer fazer depois da sua graduação, é muito mais fácil você passar a sua graduação focando para aquilo que você quer, como ela mesma, né? Ela já sabe, ó, quando eu sair da minha graduação, eu quero é ganhar 4 mil conto numa residência multiprofissional da Unicamp ou da USP. Eu só quero dessas duas, viu? Não quero mais. Então, durante a graduação dela, ela vai focar, ela vai trabalhar nisso. E aqui vamos falar especificamente do currículo, não vamos falar das outras etapas da seleção, certo, gente? Então, olha, se você é que tá entrando na graduação, isso é ótimo, porque aí você já consegue planejar as suas atividades, fazer uma escolha mais direcionada durante a graduação. Isso é um privilégio que poucas pessoas têm, né? Esse acesso a essa informação. Eu mesmo não tive esse acesso a essa informação. Eu era aquela pessoa que tentava, que agarrava todas as oportunidades que apareciam na graduação. E assim, não me arrependo, né, de ter sido essa pessoa, de ter entrado de cabeça em todas as oportunidades, porque eu aprendi muito nesse processo. Mas, claro, se você tem a oportunidade de direcionar melhor isso, porque você já sabe o que você quer, pode ser melhor pra você. Então, gente, vamos lá. Focando aqui no currículo agora. Vamos lá. A gente vai vendo aqui as atividades do currículo e a gente vai vendo o que ela tem no currículo dela, se pontua ou não, tá? Então, aqui no edital da residência multiprofissional da USP, tá aqui para todas as áreas profissionais, gente, basicamente, né, enfermagem, medicina, psicologia, farmácia, acho que tem fisioterapia também, tem outras profissões. Não tem todas, todas, mas tem algumas. Então, a primeira coisa é estágio extracurricular não obrigatório na área de interesse do programa. Apresentar, declaração, emitir, tal, tal, tal. Então, aqui ele traz que o mínimo do estágio não obrigatório é 30 horas e você pontua 0,75 para cada estágio, então você pode pontuar por até 60 horas, né, porque a pontuação máxima é 1,5. Que estágios são esses, gente? Esses estágios são aqueles que não estão previstos no nosso currículo durante a graduação. Na graduação, a gente tem estágios obrigatórios, né, que a gente tem que cumprir nas disciplinas e também lá na frente, né, para concluir o curso. A gente tem ali uma carga horária de estágio obrigatório que a gente tem que cumprir no serviço, né, às vezes gira em torno de 300 horas, 400 horas. E a gente tem os extracurriculares não obrigatórios, que são aqueles que as empresas lançam vagas, às vezes lançam editais, né, você consegue ir numa clínica particular, você consegue ir numa instituição hospitalar, numa unidade de base de saúde, na escritaria municipal, e tentar uma vaga de estágio com algum profissional de saúde, né, e trabalhar por essa carga horária. Aí esse estágio pode ser remunerado ou não remunerado, né, quando é remunerado é um bônus tão grande para a gente. Mas é isso, gente, são aqueles estágios que você espontaneamente, né, não precisa cumprir na sua graduação, mas que você fez. Então você pode publicar um e-mail. Vamos para os estágios extracurriculares não obrigatórios na área de formação. Aqui a gente tem na área de interesse do programa, então, por exemplo, se você está, sei lá, num programa multiprofissional de cuidados paliativos, então aqui em cima você vai pontuar até um e-mail se for estágio na parte de cuidados paliativos em algum setor hospitalar que envolva a questão dos cuidados paliativos. aqui é na área de formação, então em farmácia, em geral, não importa a área de interesse, né, pode ser tanto no laboratório, numa unidade de base de saúde, né, como no hospital, não importa. Estágio extracurricular no geral, você pode pontuar até 60 horas, também um e-mail pontos, aqui somaria três pontos. Então, gente, sobre essas questões do estágio extracurricular não obrigatório na área de interesse, na área de formação, ela tem estágios aqui no currículo dela, tá? Quando eu desço aqui, olha, aqui ela tem um de colaboradora, outro de colaboradora, e aqui, na Luiz Farma, ela tem um vínculo como estagiária. Então, ela tem a carga horária de 30 horas semanais, eu imagino, sim, que ela vá ter essa pontuação aqui, viu? Agora, ela tem dois estágios aqui, na verdade, ó, aqui está com bolsista e estagiária, 30 horas. Agora, eu não sei se isso daqui vai se encaixar como obrigatória ou não obrigatório, certo? Porque eu sei que tem algumas universidades aí que exigem que o aluno faça um estágio obrigatório externo, né, enfim, independente ali da universidade, que o aluno vá atrás disso, então, não tem como eu saber disso, mas vamos dizer que esses dois estágios, porque para mim, estão com cara de ser não obrigatório, estão com cara de ser extracurriculares. Então, vamos colocar a pontuação aqui, deixa eu ver, 30 horas, dois estágios, vamos colocar um e-mail, né, independente de ser na área de interesse que ela quer, ou não na área de interesse, vai ser na área de formação dela, então, vamos colocar aqui 3 pontos com essa questão do estágio extracurricular, tá? O próximo é a iniciação científica concluída. Gente, olhem esses asteriscos, e os 70 para esses asteriscos, mas não vou mais tentar aqui nesse vídeo. Apresentar documentação, blá, 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 blá. Tá, iniciação científica, meio ponto por cada projeto de iniciação científica, tá? Iniciação científica normalmente tem a duração de 1 ano, 8 meses, né, assim, falando em calendário acadêmico, mais ou menos, e você pode pontuar até 1 ponto, né, são duas iniciações científicas, ficando 1 ponto. Eu vi aqui que você já está na iniciação científica, mulherzinha, parabéns, ai, é muito legal isso, olha só. Então, aqui na atuação profissional, ela colocou certinho, viu, preenchimento, aluna pesquisadora, iniciação científica, carga horária 40 horas semanais, é o que ela está fazendo atualmente, certo? E aqui embaixo, ela também preencheu certinho, olha só, a gente tem um projeto de pesquisa, que eu imagino que seja da iniciação científica dela. Então, um projeto de pesquisa, uma iniciação científica aqui, atual, meio ponto aqui, tá? Ai, deixa eu pegar o papelzinho, porque eu não estou anotando. Pontuou, meio ponto. Legal. Lembrando que ela está na primeira metade da graduação, tá? Está no iniciozinho. Depois, participação em ligas acadêmicas, projetos de extensão universitária, monitorias em disciplinas da graduação, projetos de pesquisa, e representação de dissente junto aos colegas e comissões institucionais. Ai, aqui, tudo isso aqui vai pontuar 0,25 por atividade, podendo ser até quatro atividades dessas, que daria o total de um ponto. Então, dentro dessas atividades, o que eu vi aqui no seu currículo, que você é representante dissente da sua graduação. Muito legal esse papel, né? Você deve ser uma pessoa super envolvida, assim, institucionalmente, né? A gente consegue adquirir vários networks com os professores, entre os discentes. Então, parabéns também por essa sua iniciativa. E aqui você já botaria 0,25. Ai, vamos ver, você tem como colaborador aqui, né? Colaboradora de Pesquisa Científica, do Departamento de Comunicação. Eu não entendo do que se tratar isso. Deixa eu só ver aqui se tem outro projeto de pesquisa. Não tem. Tá. Tem essas duas questões de serem colaboradoras aqui, o cargo horário é de cinco horas semanais. Você pode ver, né, se encaixaria em uma dessas questões aqui. Seria colaborador, por exemplo, colaboradora de pesquisa, Departamento de Pesquisa Científica. Que eu imagino que se encaixaria com essa questão, deixa eu ver, olha só, como se fosse monitoria em disciplinas de graduação, ou monitoria em projeto de pesquisa. Será que poderia se encaixar? Sabe? É você ver direitinho o que seria isso, o que você está fazendo, e você pedir para o professor, ou para o seu coordenador responsável por a sua atividade, emitir uma declaração que esteja de acordo com o que o edital aqui está pedindo. Sabe? Então, por exemplo, será aceito como apresentação em participação de empresas júniores e baterias, entidades representativas, tá? Que ele não detalha como deve ser essa declaração aqui. Talvez tenha outra parte do edital. Mas aí você pede para ele colocar, por exemplo, monitoria do projeto de pesquisa, tal, 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 sabe? Para ficar bem alinhado com o edital, e você não ter problema na sua comprovação. Mas, claro, isso especificamente para esse edital aqui da USP. Veja com o seu colaborador exatamente o que você está fazendo, e peça a certificação, uma declaração sobre isso, sobre essa atividade que você está fazendo, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui mais 0,25, considerando essas questões aqui, tá? Então, ficaria 0,25. Já que a gente não tem extensão, a gente não tem monitoria aqui, a gente não tem a liga acadêmica aqui. Então, vou colocar 0,25 por essa atividade. Depois, a gente vem para a apresentação oral, ou de painel em congresso, seminários, encontros e outros eventos científicos, na área de formação, com certificado emitido pela instituição promotora do evento. Então, aqui a gente está falando de apresentação oral, ou painel em congresso. Esse painel, normalmente, eles falam de posters, tá? Então, aquela apresentação oral, a gente faz os slides para apresentar, ou no formato de poster, né? De evento científico. Então, vamos aqui, vamos descer aqui no currículo dela. A gente tem as produções, tem um resumo publicado em análise de congresso, muito legal, e aqui, participação em eventos. Então, a gente não tem questão de apresentação, tá? De trabalho. E a gente não tem, é isso daqui, deixa eu ver o que foi. Ah, o Encontro Nacional de Iniciação Científica. Então, isso aqui já conta para você, nessa questão aqui também, tá? Porque é um resumo que você apresentou, né? Da sua iniciação científica, e o evento científico. Independente de ter sido em poster, ou em apresentação oral, se encaixa aqui, eles estão contando meio ponto por atividade, e você pode pontuar um total de quatro apresentação oral ou apresentação de poster. Então, aqui a gente já tem meio ponto também, muito bom. Próximo item do edital, participação em cursos e eventos na área de interesse do programa de residência. Então, olha só, aqui você tem a participação em vários eventos, em 11 eventos para ser exata. Então, você tem que ver aqui quais eventos estão de acordo com a área de interesse do seu programa de residência. utilizando o mesmo exemplo de cuidados paliativos, né? Se o programa de residência é em cuidados paliativos, aqui você precisa ter algum evento na área de cuidados paliativos, e aí você conseguiria pontuar, tá? Então, isso vale para eventos, e isso vale também para os cursos online que a gente faz, a participação em cursos. Então, entra aqui, ó, na parte de formação complementar. Gente, muitos de vocês têm dúvidas se cursos online que eu faço, né? Assim, eu mesmo ganhando aqueles certificados de 10 horas, 20 horas, e 2 horas os certificados, conta nas seleções? Olha aí, gente, olha aqui. Na seleção de residência da USP, no edital da USP tem participação em cursos. Então, formação complementar entra esses cursos também, certo? Não tem cargo horário mínimo, que é melhor ainda, e você pode comprovar até 3 dessas participação em evento ou cursos, meio ponto por cada um desses. Então, assim, você também tem vários cursos online que você fez. Muito bom, mulher, continuando esse ritmo, tá? Eu vou colocar aqui a pontuação total, o e-mail, por quê? Você tem vários cursos de formação complementar, e você também tem várias participações em evento, 11 participações em evento. Então, eu imagino que você vai ter essas 3 eventos aí na área de interesse do programa que você quer tentar, né? Então, eu vou colocar aqui o e-mail, tá? Depois, participação em cursos e eventos na área de formação. Ah, aí que a pessoa pontua mesmo, né? Você tem vários cursos e vários eventos na área de farmácia, tá? Então, dentro dessa área. Então, vamos pontuar mais um e-mail aqui, gente. E é isso, o total são 10 pontos. Gente, muito legal o seu currículo, né? Vamos aqui fazer essa contagem agora. Ajuda aqui da calculadora, né? Por favor, porque... Eu fui pra saúde por um motivo. Não tô dizendo que foi esse, mas... Ele influenciou bastante. Deixa eu colocar aqui, então. 3 pontos, mais 0,5, mais 0,25, mais 0,5, mais 3 pontos. Você pontuou 7,25. 7,25. Você estando há 3 anos, há 2 anos, na graduação. Você estando o quê? Há 2 anos, na graduação, você pontuou 7,25. Olha, parabéns de verdade, mulher. Parabéns. Agora, o que você pode fazer, né? Se você quiser passar esse restinho da sua graduação, focando mais pra isso, exatamente esse programa de residência, né? O da Unicam. Dá uma olhadinha no digital da Unicam e faz esse mesmo exercício que eu, tá? E aqui no da USP, né? O que você pode tentar focar mais durante o restante da sua graduação, tá? Você tá indo muito bem no seu ritmo, tá? Continua nesse ritmo. Mas se você quiser dar um plus a mais, se tiver a oportunidade, o que você pode dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha na questão dos estágios, esses curriculares não obrigatórios, tá? Se são realmente não obrigatórios, se são extracurriculares, se contam dessa forma, só pra você verificar aí se tem certeza, certo? Você tem a oportunidade de fazer mais uma iniciação científica, se você tiver a oportunidade no restante desse curso. Eu fiz em duas iniciações científicas, eu fiz uma voluntária e uma bolsista e pra mim foram duas experiências muito ricas, porque eu fiz duas pesquisas totalmente diferentes em áreas temáticas totalmente diferentes também e assim, foi um aprendizado imenso pra mim, né? O super incentivo dos graduandos a fazerem iniciação científica é justamente você tendo mais experiência do que é o mestrado e doutorado na graduação, né? Porque é você ali desenvolvendo a pesquisa junto com o seu orientador. Nesse outro quarto ponto, você também pode explorar algumas coisas, por exemplo, participação em ligas acadêmicas, participar de um projeto de extensão universitária, que é uma experiência bem legal também, onde você tem contato com a comunidade, fazer monitorias na disciplina da graduação também é muito bom pra você se aproximar um pouco da atividade do ensino, né? Então aqui você pontuou apenas 0,25, então se você conseguir alguma oportunidade pra entrar em algumas dessas outras atividades, fica muito legal também até pra você adquirir as diferentes experiências, né? E você tá envolvida com a pesquisa, eu tô vendo, se você conseguir ficar envolvida com o ensino, ficar envolvida na questão da extensão, né? Questão de liga também, que traz uma autonomia imensa pra nós graduandos, aí fica muito legal, você vai ter várias experiências diferentes na sua graduação. Quanto à questão de apresentação oral e pôster, né? Você pode também explorar um pouquinho mais essa questão, né? Você pode participar de eventos e publicar mais resumos simples, publicar mais resumos expandidos, apresentar trabalhos, né? A gente tem aqui no LAT diferentes sessões pra guardar esses certificados, mas nas seleções o que é legal? Apresentação oral de trabalho ou apresentação em pôster, tá? Algumas seleções trazem a divisão de resumos simples, resumo expandido, e algumas seleções também trazem a questão da publicação em anais, né? Essa aqui não trouxe, eu até fiquei surpresa, mas normalmente tem publicação de resumos simples, resumo expandido, trabalho completo em anais, também pode ter. Em mestrado, isso é bem mais detalhado, né? Bem mais especificado do que em residência, tá? Então você pode explorar um pouquinho mais essa questão também, tá? Até por não ser tão difícil, né gente? Até que é um processo assim, relativamente simples, não é fácil, mas é relativamente simples, né? Se você tiver um guia, se você tiver amigos, né? Pra vocês construírem as coisas juntos, não fica tão maceroso esse processo. Tem uma playlist aqui só de eventos científicos, dá uma olhada que pode te ajudar bastante, vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, né? Eu falo que é evento científico, o tipo de certificados, né? É como escolher eventos certos, enfim, lá tem um guia muito legal sobre esse mundo. E esses outros dois últimos é sobre a participação em cursos e eventos, né? Então dá uma olhadinha, né? Se você realmente já tem essa pontuação, e se não tiver, vê como é que você pode melhorar ela, tanto em cursos como em eventos, com cursos online, trabalho boas, que tem vários acessíveis, né? Gratuitos aí. Eu fiz um outro vídeo também falando uma lista de sites que disponibilizam cursos gratuitos pra gente fazer, sites de instituições de ensino nacional, tá? Então, vale super a pena dar uma olhadinha. E olha, gente, nossa, muito legal ver esse currículo. Algumas pessoas, elas têm vergonha de colocar o currículo delas aqui pra eu analisar, porque elas não têm muita coisa, porque elas dizem que é um currículo simples, que não tem quase nada e tal, tal, tal. Mas, gente, olha, sinceramente, isso não importa, tá? Quando eu criei esse Analisando Currículo Lades, a minha intenção é pegar os diferentes tipos de currículo e tentar direcionar as pessoas a trabalhar esse currículo focando no que ela quer no futuro dela. Então, é exatamente esse exercício que eu faço aqui. Você quer o quê? Mestrado, tá? Qual mestrado? Ah, da USP, tá? Qual programa de pós-graduação de mestrado da USP você quer? Exatamente aquele programa, porque cada seleção, cada pós-graduação tem um edital diferente, requer atividade diferente da gente, requer um currículo diferente. Então, é esse exercício que vocês têm que ter em mente, tá? Se você aí tem vergonha, não tenha vergonha. Pensa assim, eu tenho uma oportunidade, olha só, olha isso, refaça essa mentalidade, por favor. você tem aí uma oportunidade de começar a construir o seu currículo de uma forma mais certeira, exatamente para o que você quer para depois da graduação ou se você aí está trabalhando, né, que você quer futuramente, se você quer o mestrado. O nosso currículo não é construído apenas durante a graduação, tá, gente? Então, você aí que tem um currículo simples, né, que não tem quase nada no seu currículo, pode mandar também para eu olhar visando um programa aí de pós-graduação que você queira, seja residência, mestrado ou doutorado, tá? Porque aí eu consigo te ajudar de uma forma mais, tá, para você ir exercitando nos próximos anos e se planejar para você ter um currículo para passar especificamente nessa pós-graduação que você sonha em entrar, tá, gente? Então, se você quer que eu analise, coloca aqui nos comentários, manda direct para mim lá no Instagram, eu já estou com uma planilha lá de pessoas, com nomes de pessoas, né, e programas que essas pessoas querem tentar, tá bom? Se quiser entrar nessa lista, coloca aqui embaixo. Espero que esse Analisando Lá de Seguidores tenha ajudado você e muito obrigada por assistir. Até mais!